Olá pessoal, muito bom dia. Eu estou aqui na Avenida Veritim, estou aqui com o Garmin Peirão, responsável da Prefeitura pela região. Nós estamos acompanhando a equipe da Conservação, que está trocando aqui. Aqui já não existe mais a Galeria de Águas Mundiais, então a equipe da Proteção Azul está refazendo. Fiz aqui dos moradores, estava tomando um café com o deputado Valterada na Bateria do Valentim, e nós dois passaram e pediram a sua ajuda. Então nós fomos aqui acompanhando a conservação, atendendo o nosso pedido, fonte comigo, fonte com o deputado Valterada, agradecer ao prefeito Eduardo Paes pelo todo o apoio aqui na nossa região.